Na Mundial Station a sua qualificação vale prêmio. É o show de prêmios Mundial Educa. Você poderá ganhar uma TV, celular, notebook, tablet e muito mais. Serão mais de 120 prêmios, somando mais de 30 mil reais. E para participar basta ser aluno da plataforma Mundial Educa e concluir um curso no período de 1º de fevereiro a 30 de abril. A cada certificado emitido você receberá um ticket para concorrer. Participe! Show de prêmios Mundial Educa. Vem pra Mundial! Vem ser feliz! Vem pra Mundial Educa.